Logo após nocautear Darren Till na luta principal do UFC Londres no último sábado, Jorge Masvidal concedia entrevista à ESPN americana quando Leon Edwards, que bateu Gunnar Nelson no mesmo card, passou dizendo algo na linha de vou te nocautear ou vou te vencer em junho, no meio do ano. Jorge Masvidal parou a entrevista na hora e disse, venha falar isso na minha cara. Botou as mãos para trás, foi em direção ao Leon Edwards e quando eles chegaram bem próximos, Jorge Masvidal botou 3 ou 4 socos na cara do inglês. Eu não posso passar esse lance aqui, as imagens são da ESPN e muito provavelmente eu tomaria strike, mas eu vou deixar ele aqui no primeiro link na descrição porque eu postei lá no meu Twitter. Masvidal se defende dizendo que foi conversar, mas aí o Leon Edwards subiu as mãos e ele teve que botar os socos. Eu não vi isso pelas imagens, não sei se tem outro ângulo, mas pelas imagens que eu vi, ele saiu botando antes do inglês ter reação. Na sequência, os seguranças interromperam e separaram. Leon Edwards, claro, ficou furioso, disse o seguinte, abre aspas, se a segurança não estivesse lá, você não teria voltado para os Estados Unidos. Te vejo em breve. Basicamente, ameaçando o cubano barra americano de morte. Depois desse incidente, muita gente me perguntou, bom, e aí, o Jorge Masvidal vai ser demitido, suspenso, vai levar multa do UFC? Dana White, na sequência, já respondeu, nada será feito em relação ao Masvidal. O presidente da empresa ficou furioso apenas que não havia infraestrutura, gente, o suficiente para separá-los. Ele diz que a empresa precisa melhorar muito nisso na ida para as conferências de imprensa, as entrevistas coletivas, na saída das lutas, nos vestiários, nos hotéis, etc. As brigas fora do octógono, na verdade, nunca foram muito coibidas pela empresa assim. Eu lembro talvez a pior delas que aconteceu em 2006, depois do UFC 58, onde Nick Diaz e Joe Riggs, a luta foi vencida pelo Joe Riggs por decisão unânime, se enfrentaram, saíram na mão dentro de um hospital. Os dois foram levados para ter cuidados médicos, o Joe Riggs passou pelo quarto do Nick Diaz e disse, essa é a sua segunda derrota seguida, você vai ser demitido. Nick Diaz levantou da cama e eles começaram a se atracar, quebrando coisa no hospital, com gente enferma, gente morrendo, um horror terrível. Quando Vanderlei Silva e Chelsea Sonnen foram escolhidos como os treinadores de uma edição do TUF Brasil, eles que são rivais assim, fervorosos, se odiavam, falavam mal do outro basicamente todo dia na época, eu entrevista com o Dana White, ele deu uma coletiva de imprensa aqui no Rio de Janeiro, eu perguntei o que acontece se eles saírem na mão nos bastidores do reality show? E o Dana White tentou botar um sarrafo de me responder o seguinte, eles podem falar o que eles quiserem um para o outro, contanto que não se encostem. E aí eu lembrei do caso do Nick Diaz com o Joe Riggs e o Dana White respondeu, bom, mas a gente cortou os dois naquela época, o que não é verdade. O Nick Diaz fez mais uma luta no UFC depois, com o Sean Cher, que perdeu e aí foi cortado, e o Joe Riggs fez três lutas depois. E o que aconteceu entre Vanderlei Silva e Chelsea Sonnen a gente sabe, saíram na mão no set de gravações do TUF Brasil, inclusive esse lance foi a grande mola propulsora comercial dessa edição. Eles passaram a imagem das agressões e da troca ali de o Sonnen botou o Vanderlei para baixo, o Dida chegou arrancando a camisa do Sonnen, eles botaram essas imagens para o mundo ver de novo e de novo e de novo para promover a futura luta entre eles. Eu sempre lembro aqui, o UFC é um intermediário entre a vontade dos fãs e os atletas, e eles entendem que os fãs gostam de ver treta, descontrole, briga, esse tipo de coisa. Essas coisas não fazem sucesso na internet. E a coisa ainda piora, quando o McGregor pegou um carrinho de mão e jogou na janela de um ônibus e estilhaçou o vidro, cortou o rosto do Michael Chiesa, que não pôde trabalhar aquele fim de semana, acertou uma mulher, a Rose Namarrunas, e o UFC fez o quê? Usou a imagem do ataque do McGregor, que teve problemas com a justiça de Nova York, mas pagou fiança e saiu, ele usou as imagens desse ataque para promover a luta com o Habib, que foi o pay-per-view mais vendido da história do MMA. Então, o UFC intermediário entendia que aquilo ia chamar a atenção dos fãs e chamou, eles estavam certos. Falando ainda em Habib vs McGregor, o que aconteceu depois que o Habib estrangulou o irlandês? Ele pulou a grade e deu uma voadora num cara que estava fora do octógono. E se eles forem se enfrentar novamente essa linha narrativa de Habib vs a equipe do McGregor, a equipe do McGregor vs a equipe do Habib, né? Dois companheiros do Habib invadiram o octógono e trocaram socos com o McGregor, certamente será usada para vender a próxima luta entre eles. Então não, Jorge Masvidal não vai ser demitido. Pelo contrário, é capaz de ele ter ganho muitos seguidores nas redes sociais e ter atiçado a curiosidade do público em geral que não o conhecia muito bem. E o Leon Edwards, que foi o agredido, talvez até seja o maior beneficiado por isso. Porque o Leon Edwards era o décimo do ranking, ele pegou o Gunnar Nelson, que era o décimo terceiro, então na teoria ele não vai se mover. E o Jorge Masvidal vai virar top 5 na próxima atualização do ranking, porque ele nocauteou o Darren Till número 3. Então essa treta pode ter casado o Jorge Masvidal vs Leon Edwards como uma coisa pessoal que vai ter interesse, vai ter demanda do público exatamente por causa daquele momento. Parafraseando, o Tio Sonnen é uma empresa que faz homens seminus de sungas e shorts saírem no braço no sábado à noite para entreter uma audiência bêbada. Claro que é uma hipérbole usada pelo Tio Sonnen, mas é basicamente essa a natureza do negócio. Aí você me pergunta, Renato, mas isso é moral? Isso é um bom exemplo para crianças? Isso é um bom exemplo para jovens? Eles são formadores de opinião? O UFC não deveria ser politicamente correto? E a minha resposta é sim e não. Eu acho isso bacana? Eu acho isso moral? Eu acho isso top? Não, não acho e me preocupo francamente de onde vai parar esse sarrafo, né? Porque já está tendo xilhaço de vidro na cara, ameaça de morte, daqui a pouco vai ter o quê? Retiro, sequestro a família do outro e no final das contas, se a intenção é levar o UFC para o mainstream, né? Para a dona de casa, para os jovens, um público mais amplo do que o homem de 25 a 35 anos, precisa se coibir essas coisas e botar um cercado de controle, né? O mínimo ali de politicamente correto para entrar nos grandes mercados. O UFC não é ainda um esporte global. Se você for na Índia, na China, em grandes mercados do mundo, basicamente não se consome o UFC. Então, eles precisam, né, fechar ali um produtinho bem comercial para chegar nesses lugares. Mas, por outro lado, o UFC não é promotor de justiça, não é pai e mãe de ninguém, não é órgão regulador, não é um educador per se. Então, eles delegam esse tipo de julgamento às leis locais do lugar onde essas coisas aconteceram, aos próprios atletas, se quiserem um processar, aos outros, às comissões atléticas nos Estados Unidos e por aí vai. Eles meio que lavam a mão, terceirizam as responsabilidades, mas também se o pai, a mãe não quer que o filho esteja exposto a esse tipo de situação, não deixe assistir o UFC, né? E os adultos formados têm a opção do que eles querem assistir. Se eles acham isso apelativo, exagero, não gostam, simplesmente não assistam. E se muita gente não assistir, não tem mais o UFC. Enfim, essa é uma breve reflexão sobre esse assunto, quero saber o que vocês acham. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Essa semana tem resenha todo dia e, como sempre, estamos chegando perto à marca de 100 mil e teremos mais novidades além do quadro novo. Então, assim que bater 100 mil, vocês vão saber tudo. Fechado? Grande abraço a todos e até a próxima.